Oi gente, a paz do Senhor! Eu sei que vocês estão aqui comigo toda semana e eu tô mais uma vez aqui pra trazer um pouquinho de uma palavra de conforto ao seu coração, de algo que Deus pode fazer pela sua vida. E a palavra hoje é o que fazer depois de uma grande perda? O que fazer depois de uma grande decepção? O que fazer depois que as coisas fogem do nosso controle e não saem de acordo com aquilo que a gente planejou? Eu tava pensando aqui sobre a vida de um homem e o nome dele é Josué. Quem era Josué? Servo de Moisés. Era o homem que ficava na porta da tenda. Moisés era a grande referência de Josué, sabe? E aí Moisés morre. Olha que decepção, imagina que desespero, pensando e agora as promessas que Deus fez pro povo. E agora tudo que Deus falou, como é que fica? Não sou capaz, não tenho capacidade pra isso. E aí Deus chama Josué e diz o seguinte pra ele, meu servo Moisés é morto, ou seja, a realidade é, as coisas não estão muito legais, mas levanta-te, passa tu este Jordão e conduz este povo a terra. Deus estava dizendo pra ele, eu vou usar você agora pra cumprir na vida deste povo o que eu prometi a eles. Então o que eu posso dizer pra você é que depois de uma grande decepção, de um grande trauma, de uma grande dor, de uma grande luta, a palavra de Deus pra você é levanta-te. Gabriela, mas levanta-te. Mas eu não sei, levanta-te. A palavra de Deus pra sua vida hoje é essa, levanta-te. E Deus ainda diz pra ele, olha, não há parte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nela de dia e de noite para teres cuidado de fazer tudo conforme nela está escrito. Então te farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Aí Deus diz pra ele, você pensa que Deus vai falar, coitado de você, meu filho, eu vim aqui. Não, não. Deus diz pra ele assim, não foi eu que te mandei? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Hoje eu não vim aqui pra dizer pra você, coitadinho de você, realmente a luta tá muito grande. Não, eu vim dizer pra você, se levanta. Caiu? Se levanta. Tá vivendo uma grande luta? Se levanta. Tá sofrendo muito? Tá pensando em desanimar? Nada disso. Se levanta desse chão, reanima a tua fé, olha pro alto e fala, Senhor, eu não vou parar por causa de uma dificuldade. Seja como Josué foi, mesmo que as coisas fujam do teu controle. Deus está dizendo pra você hoje, se levanta, eu vou te usar no meio dessa crise. Se levanta, eu vou te usar no meio dessa dor. Se levanta, eu sei que tá difícil, mas você tem capacidade pra atravessar o Jordão e pra vencer mais essa dificuldade. Deus está dizendo pra você, não fui eu que te mandei? Então esforça-te. O que é esforçar? É fazer uma força além. Deus está dizendo, eu sei que você talvez não tenha força, mas vambora, tira a força de onde não tem. Eu te mandei. Eu sou contigo. E a Bíblia diz assim no final, no último versículo, aqui no versículo 9, finalzinho. Porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O que Deus estava dando pra ele era a garantia de que por mais que ninguém estivesse com ele, por mais que ninguém permanecesse do lado dele, ele era o Senhor que estaria com ele. É o que Deus está dizendo ao teu coração hoje, através desse vídeo. Mesmo diante das crises, das lutas, das dores, Deus está dizendo, levanta. Gabriela, mas levanta. Acredita. Vai dobrar esse joelho, vai colocar tua vida diante de Deus e você não vai parar por causa dessa diversidade. Você não pode se conformar, você não pode aceitar que essa crise te vença. E Deus está te dando a garantia hoje. Eu serei contigo por onde quer que você passe. Deus não disse assim, eu serei contigo nos lugares legais. Eu serei contigo nos lugares fáceis. Não. E também não disse, eu serei contigo porque só terá facilidades. Não. Deus disse, eu serei contigo por onde quer que você andar. Ele estava dizendo, vai ter luta, vai ter problema, vai ter dia de alegria e dia de choro. Vai ter dia que você vai estar muito bem e vai ter dia que você vai estar muito mal. Mas e aí? Não se desespere. Eu serei contigo. A palavra de Deus para a tua vida hoje é, levanta-te. No meio dessa crise, no meio dessa luta, no meio dessa dor, Deus ainda pode te usar muito. Talvez você não esteja vendo uma forma. Talvez você não veja uma saída. Mas Deus está dizendo, se levanta, se levanta e se levanta, toma uma postura e lembre-se, o Senhor é comigo. Eu não posso parar no meio dessa crise. O Senhor é comigo. Eu não posso retroceder no meio dessa adversidade. As coisas vão melhorar. Você não pode deixar de acreditar. Beijo. Fica com Deus. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo e de ativar o sininho. Meu Deus, toda vez eu tenho que falar isso. E compartilha esse vídeo com alguém, tá? As coisas vão mudar, mas você precisa se levantar. Anda logo, levanta. Deus vai mudar a tua história. Beijo. Tchau.